E aí, gente? Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Gente, seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês três maneiras de fazer farofa, tá? Farofa simples, fácil de fazer, que não vai carne, não vai muitos ingredientes e fica uma farofa maravilhosa. Sabe por que, gente? Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Pra mostrar, gente, pra mostrar pra vocês que tem como você fazer uma comida bem feita, sabe? Uma comida de uma aparência que chame a atenção do seu cliente sem precisar gastar muito, tá? Por que que eu tô falando isso, gente? Porque toda vez que a gente pede marmita, a gente não, né? Que eu não sou de pedir marmita, gente. É mais a Caroline. Quando ela pede marmita, que chega a marmita aqui em casa, a farofa vai direto pro lixo, né? Quando vem no saquinho, vai direto pro lixo porque não dá pra comer, gente. E quando vem dentro da marmita, ela também não come porque é só o óleo sujo misturado numa farinha e muito óleo. Então, não tem, gente, condições de comer uma farofa dessa. É igual esses frangos assados. Não sei se vocês têm o costume de comprar frangos assados. Vocês já perceberam aquela farofa? Como que é ruim? A grande maioria das pessoas não come aquela farofa, gente. É direto pro lixo porque é um óleo sujo misturado na farinha. Então, por isso, gente, que eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês, pra provar pra vocês que tem como você fazer uma farofa bem feita, gostosa, que todo mundo vai gostar sem gastar muito. Entendeu, gente? Então, o básico, gente, de uma farofa, o básico, o mínimo, é alho e cebola. Entendeu? E pra dar aquela corzinha bonita nela, basta colocar, gente, uma colher de colorau. Colorau, gente, não é caro. E uma colherinha já dá aquela cor, sabe? Depois joga uma salsinha ali, uma cebolinha e fica maravilhosa a farofa. Sem precisar de carne, de linguiça, de bacon, disso, daquilo, outro. Precisa de nada, gente. Então, eu espero que vocês, que estão começando agora, né? O que eu recebo de mensagens de pessoas falando que estão começando a trabalhar com marmitas, que não sei o quê. Gente, capricha no prato. Capricha na marmita. Por mais simples que ela seja, tá? Pode ser uma marmita, gente, de feijão, ovo, farofa, entendeu? E uma saladinha. Mas tem que ser um ovo bem feito, uma farofa bem feita, um feijão bem feito e um arroz bem feito, gente. Porque eu tenho certeza que você vai vender igual água. Então, não precisa de muito pra fazer uma comida bem feita. Tá, gente? Então, é isso. O vídeo de hoje é esse. Eu vou mostrar pra vocês como fazer farofa sem precisar gastar muito. E espero que vocês gostem, tá bom? Bora pro vídeo. Gente, minha panela já está bem quente, tá? Agora, a gente vai vir com óleo. Vou colocar uma garrafa de óleo aqui. Precisa, amor, de óleo e de farinha, tá? Gente, por que essa quantidade de óleo? Porque tem gente que fala assim, nossa, pra que esse mundarel de óleo? Deus me livre e guarde. Meu povo, eu vou fazer aqui 3 quilos de farinha. Entendeu? 3 quilos. Então, eu preciso de uma garrafa de óleo. Porque eu vou precisar de 60 marmitas com farofa. Então, não tem como eu fazer 60 marmitas de farofa com um negocinho de gordura assim, pouquinho. Entendeu? Aí as pessoas falam sem saber o que tá falando, cara. Eu falo da vida com isso. Agora, meu povo, o óleo já tá bem quente, tá? Eu vou vir com alho. 2 colheres de alho. 2 colheres e um pouquinho, tá? Vocês vão perceber que eu vou fazer uma farofa gostosa, bem feita, se precisar de carne. Já atorou o alho. Agora, eu vou vir com a cebola. Eu tenho aqui 2 cebolas pequenas cortadas, tá? Agora, gente, vou colocar o coloral. 1, 2, 3, 4 colheres de sopa. Porque eu tenho aqui uma garrafa de óleo. Se você for fazer polpim na sua casa, você vai colocar uma colher de sopa, tá? De coloral. Gente, é importante que vocês coloquem um pouco de coloral na farofa. Porque aquela farofa branca, sem nada, não tem condição, gente. As pessoas olham assim, não dá vontade de comer. Olha a diferença. Já ficou bonito, tá vendo? Aqui, gente, eu tenho um pouquinho de orégano. Na verdade, eu teria que botar uma colher de orégano aqui. Colher de sopa. Uma colher de sopa de páprica defumada. E uma pitadinha de pimenta-do-reino com o cominho, tá? Como a minha orégano foi pouco, gente, eu vou colocar aqui, olha. Uma colher de sopa de chamichuio, tá? Uma colher de sopa de sal. Vou desligar o fogo que eu preciso da cebolinha, gente. Você não vai cortar ainda? Aí desliguei o fogo. Prestar atenção, né, gente? Nos temperos, olha, não tem uma carne aqui dentro. Não tem ovo, não tem nada. E vou fazer uma farofa perfeita, maravilhosa, gostosa, que todo mundo vai amar. Entendeu, gente? Aí aqui, gente, vem com a cebolinha. Olha, não tem carne, mas tem que ter temperos, gente. Porque fazer farofa só com óleo sujo e farinha dentro não tem condições, gente. É uma vergonha você servir isso pra uma pessoa comer. Ah, gente, a farinha, tá? É farinha crua, tá? Tá vendo? Farinha de mandioca crua. Eu tô usando a crua, mas às vezes eu uso a torrada também. Depende do preço, tá? Coloquei aqui dois quilos de farinha. De repente eu preciso de mais, às vezes não. Coloquei dois quilos. Agora eu vou colocar mais um pouco. Já foram dois e meio aqui. É o suficiente, gente. Coloquei dois quilos e meio. Não precisou dos três quilos, tá? Porque eu não quero que ela fique muito seca. Quero que ela fique um pouquinho úmida. Agora vamos vim com a salsinha. Gente, não é porque você vende marmitas mais em ponta, né? Mais popular. Que você tem que fazer porcaria, não. Pelo amor de Deus. Tô falando isso, gente, porque no último vídeo que eu postei, né? Que a gente... Que nós filmamos as pessoas vendendo marmitas na rua. Mô, olha o fogo lá. E daí nós compramos quatro marmitas, né? Pra experimentar. Duas daquelas, gente, foi direto pro lixo. Porque ele não teve condição de comer, tá? Aí tem gente que fala assim, ah, só você que sabe fazer. Não, gente. Não sou eu que sei fazer, não. Tem muita gente aí que cozinha muito, muito melhor que eu, tá? Só que eu acho vergonhoso você fazer uma comida como aquelas de Martinho, algumas lá, que não tinha condição de comer. Por exemplo, tinha uma com o arroz, tava cru. Não tava duro, gente. Tava cru. Só que o Pedro foi tão educado experimentando as marmitas. Tanto ele quanto a Caroline. Entendeu que não falaram a verdade. Mas o arroz tava cru. Cru. Simplesmente cru. Teve algumas lá que eu não vou falar quais foram, né? Pra não... Pra não deixar a pessoa assim, chateada. Pessoa que de repente vai ver o vídeo, né? Mas teve algumas lá que foi direto pro lixo. E uma outra lá, deu pra aproveitar a metade. Ou seja... Foi dinheiro jogado fora, gente. Mas eu tinha que gravar esse vídeo. Então... Foi bem um dinheiro jogado fora, porque foi investimento. Mas eu queria mostrar isso pra vocês. Que tem como você fazer marmitas populares, bem feita, entendeu? Porque não precisa de muito pra você fazer uma farofa bem feita. Não precisa de muito pra você fazer um feijão e um arroz bem feito. Porque a base, gente, de uma marmita é o feijão e o arroz. Agora, se o feijão e o arroz não dá pra comer, imagina o resto. Entendeu? Então tem que prestar atenção, gente, nisso. Aí o pessoal fica reclamando que não vende, que é isso, que é aquilo ou outro. Por quê? Faz porcaria e acha que as pessoas são obrigadas a comer porcaria, gente. Pelo amor de Deus. Farofa pronta, meu povo. Olha como ficou bonita. Tá vendo só? É isso aí. Gente, a próxima farofa vai ser uma farofa de cenoura, tá? Maravilhosa. Não vai gastar muito, vai ficar muito boa. A base é a mesma, tá? Alho e cebola. Vou pôr aqui uma colher de sopa de alho. Isso aqui é cebola, tá, gente? Tem ela assim pretinha, ó. Aqui é mexida a cebola e café. Tem aqui uma garrafa de óleo, tá? Deixei a panela aquecendo e coloquei uma garrafa de óleo. Agora eu vou vim com a cebola. Tenho três cebolas aqui. Três cebolas pequenas. Depois da cebola, gente, vamos acrescentar a cenoura. Eu tenho aqui três cenouras médias, tá? Raladas. Aí, agora, gente, vou entrar com uma colher de sopa de açafrão, tá? Na outra eu coloquei colorau, né? Essa aqui eu vou colocar açafrão. E uma colher de sopa de chumichum. Fechou nossos temperos aqui. Uma colher de sopa de sal. E agora eu vou vim com a farinha. Gente, eu tô usando essa aqui, ó. É da Chinesinho. Farinha de mandioca crua, tá? Pode ser a torrada também. Pode ser farinha de milho. Desliguei o fogo. Agora, gente, vamos finalizar com salsinha, tá? Se tiver cebolinha, pode colocar. Na outra eu coloquei cebolinha. E olha que belezura de farofa, gente. Não pode colocar farinha demais, porque senão ela fica muito seca a farinha, tá? Ela tem que ficar um pouquinho molhadinha. Eu usei um quilo... Um quilo... Quase dois quilos. Deixa eu mostrar aqui. Olha o tanto que sobrou do outro quilo, tá? Farofa pronta. Gente, a próxima farofa vai ser uma farofa de alho, tá? A base dela vai ser alho. E vai ficar maravilhosa. Geralmente, quem faz essa farofa é quem trabalha com feijoada. Tipo assim... Hoje eu vou ter feijoada no cardápio. Aí a farofa eles fazem só de alho, porque a feijoada já tem muita carne, né? Aí você vai e faz uma farofa com muita carne. Aí é freijo, né? Então você faz a farofa mais básica. Porém, gostosa e bem feita, tá, gente? Minha panela já está bem quente, tá? Deixei ela aquecendo no fogo. É, no fogo, né? Se for pra aquecer, tem que ser no fogo, né? Agora, gente... Uma colher... Duas colheres bem cheias de alho, tá? Pra uma garrafa de óleo. É, aqui eu tenho três folhas de louro pequenininha. Meu óleo tá... Meu óleo tá... Meu óleo tá... Tá feio. E o óleo. Oi? E o óleo, hein? E o óleo? E o óleo? Uma colher de sopa de sal. Olha, meu óleo já dourou, gente. Já tá no ponto, já. Uma... Duas... Duas colheres de sopa de colorau. Desliguei o fogo. Mô, cadê minha cebolinha? E agora, gente? Cebolinha. Já desliguei o fogo, tá? Aí, agora eu já vou vir com a farinha. Farinha de mandioca crua, tá, gente? Tô usando essa aqui, ó. O chinesinho. Mais um pacote. Que eu preciso de muita farofa. Esse barulho aí no fundo, gente. Eu quero que eu tô colocando isso na chapa, tá? É eu aparecendo. Eu também apareço. Não sei o barulho. Agora, gente, vou colocar a salsinha, tá? Salsinha e cebolinha tem que ter, gente. Em qualquer farofa tem que ter pelo menos a salsinha, cebolinha e o alho, né, gente? Isso é o mínimo. O mínimo de uma farofa. Não tem condição de você fazer uma farofa só com o óleo sujo. Aproveitar o óleo sujo de alguma coisa que fez e jogar a farinha dentro e colocar pra pessoa comer. Eu acho isso uma tremenda de uma sacanagem fazer isso. Falta de respeito com o seu cliente. Com o seu cliente ou com qualquer pessoa que vai comprar essa marmita. Porque uma pessoa trabalhar desse jeito é melhor ficar em casa dormindo. Nem sai da sua cama. Pronto, gente. Olha como ficou bonita. Tá vendo? Não precisou de muita coisa. E tá linda e maravilhosa, olha. Agora, você acha que isso aqui não chama a atenção na sua marmita? Perfeita. Corrige o sal, né? Experimenta se precisa pôr mais um pouquinho de sal. É isso aí. Mais uma farofa pra vocês. Gente, vocês viram aí, né? Super fácil de fazer. Simples. Não gastei muito. Espero que vocês tenham gostado, né, gente? E levo essa dica pra vocês. Tá bom? Se gostaram do vídeo, deixa um like pra me ajudar. E ajudar outras pessoas aí também. Compartilha o vídeo. Ativa o sininho. E se inscreva no canal que ainda foi inscrito. E muito obrigada, gente, pelas pessoas que sempre deixam um recado. Pra gente, né? Pra mim, pro Pedro, pra minha família. Sempre deixa uma mensagem de carinho. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês. E muito obrigada essas pessoas que estão chegando agora. Que estão se inscrevendo no meu canal, tá? Muito obrigada. Deus abençoe a cada um. Abençoe o lar de vocês. Abençoe a família de vocês. Eu só tenho a agradecer. Primeiramente a Deus. E depois a vocês. Muito obrigada. Tchau. Tchau.